Oi, pessoal! Muito bem-vindos aqui ao canal! E olha só essa aula maravilhosa desse rabanete que eu vou ensinar pra vocês. Olha o volume dessa pintura, gente! Fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo pra não perder nenhum detalhe, tá bom? E olha só, você que deseja esse risco, tá? Eu vou deixar um link aqui abaixo pra vocês no meu tele. Então, clica lá, entra no meu telegram pra vocês receberem aí o risco dessa aula e lá também tem outros riscos de outras aulas, tá? Vou deixar abaixo também o link aí dos meus cursos de pintura em tecido pra você que deseja aperfeiçoar mais e aprender muito mais essa arte linda. Agora, bora pra nossa aula! Ah! Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações, porque sempre temos aulinhas novas aqui pra vocês. Já se inscreveu? Agora, bora pra aula! Vamos aqui, então, pintar esse rabanete maravilhoso, tá? Vou mostrar pra vocês o passo a passo. Nós vamos começar aqui com a folha. Eu já pintei essa, mas não se preocupem, tá bom? Porque eu vou ensinar aqui pra vocês, tá? O jeito que a gente fizer essa, vocês vão fazer a outra ali. Ó, eu vou passar aqui o clareador... Na minha folha, mas aqui em cima no contorno. Aqui embaixo, a gente traz só a sujeirinha mesmo que tá no pincel, ó. Pronto. Passei o clareador. Agora, nós vamos pegar o verde musgo e eu vou vir preenchendo, ó. Com o verde musgo. Tá? A gente vem trabalhando aqui, ó. Eu dividi a minha folhinha no meio, né? E puxei aqui, ó, de dentro pra fora, ó. Quando chegar aqui em cima, tá vendo que essas aqui estão mais clarinhas? O que que eu fiz? Ó, com a sujeirinha do meu pincel, ó, eu vim trabalhando aqui, deixando bem clarinho mesmo. Já tem o clareador aqui que me ajudou, ó, pra espalhar essa tinta. Tá vendo? Então, eu fiz isso, ó. Deixei um excesso maior de tinta aqui e aqui eu vim trabalhando só com a sujeirinha do meu pincel. Foi isso que eu fiz lá nas outras. Agora, essa daqui tem uma dobra. Então, aqui, ó, debaixo dessa dobra, ó, eu vou passar o verde musgo e vou vir trazendo aqui, ó. E deixo o meio aqui mais clarinho, tá? Dou uma limpada no meu pincel, ó, dou uma pincelada assim com essa tinta, ó, espalhando ela aqui. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu dividi a folha no meio, puxei, que foi essa parte que nós fizemos aqui. Aqui, ó, eu já vim debaixo da dobra, mas aqui não tem dobra, então, eu vim trabalhando com o verde musgo aqui, ó, tá bom? Agora, nós vamos pegar o verde musgo e eu vou trabalhar com ele aqui, ó, tá? Nesse contorno, ó. Olha só pra vocês verem, ó, deixando ali mais clarinho. Agora, a gente vem com o verde pinheiro, vou preencher aqui, ó, e vou puxar, ó. Aqui embaixo, eu vou deixar mais escuro e essa parte de cima eu quero que fique mais clara. Foi o que eu fiz aqui, ó, tá bom? Agora, eu vou escurecer debaixo da dobra e venho puxando. Quando vocês forem pintar essa, tá vendo que eu joguei o verde pinheiro aqui, ó, nesse contorno? Então, trabalhei com ele aqui, ó, porque essa folha tá debaixo, então, se ela está debaixo aqui, fica mais escuro, ó. E essa daqui que tá por cima, eu deixei mais iluminada. Então, quando vocês forem pintar outra folhinha lá, tem que prestar bastante atenção nesses detalhes, tá? Pronto. Agora, nós vamos pegar o verde pistache, tá? Nós vamos trabalhar aqui agora com o verde pistache. Não usem a tinta muito grossa. E vamos lá, ó. Se quiserem pegar um pincel mais ou menos de número quatro ou seis, tá bom? Agora, nós vamos vir aqui nessa parte que já está mais clarinha, ó. Eu vou vir trabalhando com o verde pistache e no contorno aqui também, ó. Se esse meio tá mais escuro, as pontas aqui é onde eu vou iluminar. Porque a gente sempre vai fazendo o contrário, né? Então, eu venho iluminando aqui. Ó. Vou passar aqui no meio. E vou trabalhar com esse pistache aqui, ó. Na dobra. E depois nós vamos vir com um pouquinho do branco, ó. Trabalhei aqui na dobra, puxei um pouquinho. Agora, a gente vai pegar um pouquinho do branco, tá? Vamos trabalhar com o branco aqui só em alguns pontos, ó. Vou trabalhar com o branco na dobra, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vou jogar um pouquinho do branco. Vou jogar um pouquinho do branco também aqui nessa linha do meio, ó. Então, vou puxar uma nervurazinha da folha. E vou colocar um pouquinho do branco aqui pra iluminar. Foi o que eu fiz aqui, ó. Iluminei aqui e iluminei aqui, ó. Tá bom? Iluminei esses pontos aqui também. Iluminei essa. Aí, eu venho com o branco e faço isso, ó. Tá? Dessa forma, nós conseguimos iluminar a nossa folhinha. Vou pegar um pouquinho do verde musgo. Vou jogar aqui nessa pontinha dela, ó. Olha só que lindo. Então, foi assim que eu pintei as outras folhas. Tá? Eu deixei pra fazer essa aqui com vocês, que ela tá dobradinha. Mas aí, agora, nas outras, é seguir esse passo a passo aqui. E vamos lá pintar o rabanete, né, gente? Vou só puxar aqui o cabinho, ó. O rabanete, nós vamos trabalhar com as seguintes cores, ó. Vou posicionar aqui pra vocês verem, tá bom? Nós vamos fazer esse aqui que tá de baixo, depois nós vamos fazer esse. Vai ser da seguinte forma. Eu vou trabalhar com uva, vermelho escarlate, rosa, pink, tá bom? Pra gente trabalhar aqui. E eu vou fazer uma misturinha do uva com o vermelho escarlate. Pra gente trabalhar as áreas mais escuras, tá bom? Então, vamos lá. Ó, vamos começar com esse rabanete aqui, tá bom? Lembrando que... Essa pontinha aqui, no caso desse, tá aqui atrás, tá bom? Então, esse rabanete, ele está direcionado pra cá, ó. Tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar aqui com o vermelho escarlate e uva, tá? Nós vamos fazer uma misturinha aqui, ó, com essas duas cores, ó. Nós vamos misturar aqui no próprio tecido. Não tô usando aqui o clareador, tá bom? Então, eu venho preenchendo aqui. E, ó, pego um pouquinho do uva agora. E vou trabalhando com essas duas tonalidades juntas. O uva... E o vermelho escarlate, ó. Então, eu venho, preencho com o vermelho escarlate. Aqui nessa área onde eu quero mais escuro. Por enquanto, eu não tô usando o clareador, tá bom? Tá bom? E nós vamos preenchendo aqui nesse sentido, ó. Agora, eu venho com o uva, passando ele aqui, ó, em cima do vermelho escarlate, ó. E aí, eu vou fazendo aqui o quê? Uma misturinha de cor. Se quiserem fazer essa misturinha num pratinho também, pode. Aí, vocês vão colocar... É sempre uma quantidade maior do escarlate e uma menor do uva. Mas, eu gosto já de vir fazendo essa mistura no próprio tecido, tá? De vir trabalhando com essas duas cores juntas aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar aqui nesse sentido, assim. Certo? Aqui, ó, vai ter um ponto onde vai ser mais claro. Tá? Então, assim, ó. Prestem atenção que eu tô passando aqui, ó. O vermelho escarlate. Nessa área onde vai ser mais clara, o vermelho escarlate vai ficar puro. Onde eu quero trazer uma profundidade maior, né? E também, onde vai ser aqueles pontos onde a gente vai trabalhar com o uva. E fazer aquela misturinha de cor. Então, eu venho preenchendo, ó. Agora, eu pego o uva, vou trabalhar aqui, ó, e vou puxar, ó. Trabalho nesse sentido aqui, ó. Tá? Deixando aqui mais escurinho. Lembrando que não pode escurecer demais, tá bom? Pego mais um pouquinho, ó. Jogo aqui nesse ponto. Joguei só um pouquinho ali agora, ó. Faço esse movimento circular. Pra uma cor misturar bem a outra. Ó, peguei agora um pouquinho do vermelho escarlate puro. Vou jogando aqui, ó. Tá bom? Se você ver que escureceu demais, pega o vermelho escarlate, ó. Joga aqui por cima. Aí, dá uma clareadinha, tá? Agora, o que que nós vamos fazer? Vou pegar o rosa pink. A área onde vai ter mais brilho, ó. Eu vou trazer o pink e vou fazer isso aqui, ó. Em cima do vermelho escarlate. Não joguem o pink onde vocês colocaram o uva. Tá bom? Então, ó. Por isso que é bom vocês observarem, ó. Então, vocês vão vir trabalhando com ele somente onde usou o vermelho escarlate, ó. E aí, a gente vem trabalhando, dando forma. Quando eu chego próximo aqui, tá vendo essas áreas escuras, ó? Eu faço esse movimento circular. Pra uma cor entrar na outra. Aqui ficou mais clarinho a minha, ó. Então, eu venho, jogo um pouquinho do rosa. Vou pegar um pouquinho do vermelho, vou jogar aqui, ó. Misturar só um pouquinho do vermelho escarlate aqui com esse rosa, um pouquinho. Porque não pode ficar tão rosado, tá bom? E aí, tá, ó. Quase prontinho o nosso rabanete. Agora, nós vamos pegar um pouquinho do branco. Vou acentuar um brilho aqui, ó. Nessa parte. Ó, aqui é onde vai estar mais iluminado o nosso rabanete. Então, eu venho e ilumino aqui um pouquinho. Tá? Depois, a gente vai fazer uma luz seca aqui, pra trazer mais brilho. Jogo um pouquinho do branco aqui também. E um pouquinho aqui, só pra ficar assim, meio fosco, né? Agora, prestem bastante atenção. Eu vou pegar um pouquinho, né, do sépia... E aí, nós vamos fazer aqui uma marquinha, ó. Porque a casca, gente, dessas... Essas cascas, né? Elas têm, assim, umas marquinhas, tá? Então, a gente pode fazer com o sépia. E eu faço ela nesse sentido aqui, ó. Tá bom? Posso fazer com... Vocês fazem aí uma misturinha do... Um pouquinho do uva com o púrpura também, ó. E a gente pode vir fazendo umas marquinhas nela. Tá vendo? Aqui eu venho fazendo, assim, um batidinho, ó. Fiz uma misturinha aqui do uva com um pouquinho do vermelho escarlate, ó. Aí, dá uma misturinha, a gente pode vir fazendo umas marquinhas, ó. Tá vendo? Fazendo uns batidinhos aqui. E pronto. Tá aí, prontinho um dos rabanetes, ó. Onde eu fiz aquela linha com o sépia, eu posso vir e jogar um pouquinho do branco. Só pra ela se destacar um pouquinho. Agora, eu venho com o branco novamente, faço aquele brilho aqui. E aí, nós temos aqui o detalhe do cabinho desse rabanete, né? Eu vou pegar aqui o verde musgo. Eu não desenhei o meu aqui, acabei esquecendo, mas no risco aí de vocês tem. Ó, a gente vai... Eu vou desenhar ele aqui, deixa eu ver mais ou menos a altura que está. Tá? Né? Que é aquele cabinho das folhas, né? Passei o verde musgo. Venho com o verde pinheiro. Escurecendo um pouquinho aqui embaixo. Tô fazendo aqui as pontinhas, né? Pra ficar bonitinho. Agora, nós vamos pegar um pouquinho do branco, pra gente poder iluminar aqui, tá bom? E vai ficar, gente, muito lindo, olha só. Agora, depois nós vamos pintar o outro rabanete e esses aqui cortados, tá bom? Então, fiquem comigo até o finalzinho desse vídeo para não perder. Lembrando que esse risco, né? É, pra vocês receberem, é só vocês clicarem no link aqui abaixo, entrar lá no meu grupo do tele, tá bom? Entrem lá no meu grupo, que vocês vão encontrar esse risco lá. E esses outros riscos que eu vou disponibilizando lá pra vocês. Aqui abaixo também, tô deixando o link aqui dos meus cursos da Escola Pincel que Brilha. Então, você que quer aprender mais de pintura em tecido, quer evoluir, quer adquirir cursos onde você vai aprender a pintar rosas, outros temas, conheça aí, né? Clica aqui abaixo, conheça os cursos da Escola, tá bom? Temos muitos cursos de pintura em tecidos lindos, que é tanto pra você que deseja se profissionalizar, ou pra você que faz pintura em tecido como um hobby. Temos um clube de pintura lindo. O nosso clube de pintura é maravilhoso, né? Chama Clube de Aperfeiçoamento, você pode vir fazer parte também. Então, o link tá aí na descrição do vídeo, tá bom? Prontinho, gente, ó. Esse rabanete aqui tá pronto. Agora, nós vamos... Para o próximo, tá? Vamos lá? Vamos aqui pintar o próximo rabanete, tá? Vamos fazer a mesma coisa. Vamos começar com o vermelho escarlate e a cor uva, tá bom? Vamos lá? Então, ó, sem uso do clareador, nós vamos trabalhar aqui, ó. Vai ser um ponto onde eu quero que fique mais escuro, ó. Então, onde eu quero que fique mais escurinho, eu vou trabalhar... Com o vermelho e com o uva. Então, prestem atenção, não vai preenchendo tudo aí, não. Vem prestando atenção na aula, porque vai ter uns pontos aqui, ó. Aqui mesmo eu vou deixar mais clarinho, tá? Então, ó, eu vou entrando aqui com esse vermelho. E aí, eu já venho com o uva pra eles se misturarem, porque eu não posso deixar o vermelho secar. Tá? Porque eu quero, ó, que essas duas tonalidades se misturem. Então, eu já pego o uva e venho jogando ele aqui, ó. Porque essas duas cores vão, ó, se misturar. Aí, a gente vai conseguir uma tonalidade mais próxima... Do rabanete, ó, uma cor, né? Venho misturando essas duas cores. Se você ver, ah, escureci muito com o uva. Pega o vermelho e joga por cima dele de novo, ó. Aí, a gente vem trabalhando. Tá vendo? O uva, vocês têm que dosar, vem dos pouquinhos, tá bom? Vou vir de novo com o vermelho escarlate aqui, ó, venho preenchendo. Tá? Façam o contorno, tá? Bem bonitinho da pintura de vocês. Agora, eu sigo, ó, trabalhando com... Vou pegar aqui mais um pouquinho do uva. E vou jogar aqui, ó, trabalhando nesse sentido aqui, ó. Tá? O movimento da pincelada vai ser pra cá, ó. Ok? Ó, nesse sentido. Tá? Vou jogar mais um pouquinho aqui nesse contorno. Que é um lado que vai ficar mais escuro. Ó. Agora, eu vou lavar aqui o meu pincel. E vou terminar de preencher com o vermelho escarlate. Continuo aqui, ó, trabalhando. E depois, nós vamos iluminar aqui com o rosa, né? Com o pink. Ó. Vou passar aqui nesse contorno. Passo aqui, olha, tô vendo? Nessa pontinha. Se precisar, peguem um pincelzinho menor, se vocês não conseguirem preencher com um pincel maior. Pronto, turminha. Ó, agora, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou vir aqui assim, ó. Vou fazer, ó. Trabalhar aqui com um pouquinho do uva. Tá vendo? Tá vendo? Só um pouquinho. Ok. Agora, nós vamos pegar o pink, né? Vamos pegar o pink. Vou vir aqui desse lado, ó. Com o vermelho ainda molhado, ó. E vou fazendo isso, ó. Esse movimento circular. Pra mim poder vir misturando essas duas cores, tá? Então, por isso, é importante que vocês façam com a tinta ainda molhada. Então, por isso que nós vamos fazendo aos poucos, ó. Então, eu venho misturando essas duas tonalidades. Não trabalha com o pink em cima onde você colocou o uva. Por isso que cada cor já tem que ir colocando ela já no lugar certo. Tá bom? Então, vou pegar um pouquinho do vermelho escarlate. Vou fazer aqui o contorno pra ficar bem bonitinho. Caso você veja se ficou muito rosado, pega o vermelho escarlate e joga, ó. Tá? De novo por cima. Tô melhorando aqui o contorno. E olha aí que bonitinho que vai ficando. Se você ver que precisa vir, ó, com o uva, né? Igual aqui, por exemplo, ó. Vou colocar um pouquinho do uva aqui no meio, ó. Pra trazer mais forma, né? Pode vir, jogar um pouquinho do uva. Tá bom? Vou pegar o uva de novo agora, ó. Vou colocar um pouquinho dele aqui. Vou pegar um pincel menor. Vou trabalhar com ele aqui, ó. Nessa partezinha de baixo aqui, ó. Porque aqui tem mais sombra. Ó. Vou pegar o vermelho escarlate e vou preencher aqui. Jogando aqui um pouquinho do rosa. Aqui nós temos uma área mais iluminadinha, ó. Tá vendo? Então, eu pego o pink, ó. Joguei ele aqui. Trabalhei aqui mais um pouquinho. E aí, o que que nós vamos fazer? Vou pegar o branco, tá? Aqui nesse ponto, ó. Vou iluminar um pouquinho. Então, eu joguei o branco e venho, ó, fazendo esse movimento circular, ó. Aqui é uma área que a gente vai deixar mais iluminada. Tá bom? E vou colocar um pouquinho do branco também aqui em cima, ó. Pra gente finalizar o rabanete, né? O que que nós vamos fazer? Nós vamos... Só tô ajeitando aqui esse contorno. O que que nós vamos fazer aqui? Vamos pegar o sépia. Né? E aí, a gente vai vir fazendo, olha, umas manchinhas aqui, ó. Vocês lembram que eu falei que a casca, né? Ela tem, assim, umas pequenas manchinhas, ó. E aí, eu posso pegar aquela misturinha que a gente fez com a uva e um pouquinho do vermelho. E a gente vem fazendo, assim, umas manchinhas em alguns lugares, ó. Tá? Mas não sai batendo, assim, de qualquer jeito, não. Vai olhando aí algum ponto mais específico pra fazer algum detalhezinho bonitinho. Agora, a gente vai pegar, ó, lá onde a gente fez aquele risquinho com o sépia, eu vou iluminar ele um pouquinho só pra ele aparecer, ó. Vou colocar mais um brilho aqui. E olha aí, gente, o nosso rabanete, que coisa mais linda! Agora, aqui embaixo, o que que a gente vai fazer? Eu peguei, gente, um pincelzinho filete, diluí o sépia, porque o rabanete, ele tem uns... Tipo, umas raizinhas, né? Assim, ó. Então, a gente vem desenhando elas aqui, assim, ó. Ok? Então, a gente pode vir fazendo elas aqui. Ok? Vamos agora, a pintura do rabanete que está cortado. Eu vou pegar aqui o marfim, nós vamos passar nessa partezinha aqui, ó. Eu passei um pouco do clareador aqui pra me ajudar a espalhar melhor essa tinta. E nós vamos preencher aqui com o marfim, e depois a gente vai trabalhar ao redor, tá vendo? Então, a gente vai preenchendo com o vermelho. Então, a gente vem preenchendo, tá? Bem bonitinho. Eu já vou fazer os dois de uma vez, tá bom, turminha? Porque é bem simples, tá? Vocês vão ver que é bem facinho de pintar, ó. A gente preenche... Vou passar nesse aqui também, ó, de uma vez. E aí, eu vou fazer os dois de uma vez. Vamos pegar um pouquinho do rosa pink, gente, mas é só um pouquinho, porque ele não é tão rosado aqui, tá? É só uma isquinha, uma sujeirinha mesmo no pincel. A gente coloca um pouquinho no meio, e vem fazendo, assim, umas manchinhas, ó. Ela vai ficar bem discreta. Limpa o pincel, você vê que colocou muito excesso. E, ó, a gente vem fazendo isso aqui, ó. Uma sujeirinha apenas, tá? Só isso. Depois, nós vamos trabalhar aqui com o branco. Agora, a gente vai fazer aqui ao redor. Depois, a gente vem com o branco pra finalizar. Nós vamos pegar aqui, ó, o vermelho escarlate. Opa! Quase que eu derramei a tinta no pano, gente. Pegamos o vermelho escarlate, e vamos preencher aqui, ó. Aqui é um pedacinho da casca que está aparecendo, ó. Tá bom? E aqui, assim, ela vai afinando, ó. Vai vindo só bem fininho. Aqui, ó. Aqui fica mais larguinho. A gente tá vendo uma quantidade maior da casca aqui. E aí, quando vai subindo, ó, é só uma fileirinha, ó. Bem fininha. Bem fininho. Peguem um pincel menor, tá? Pra vocês poderem trabalhar. Agora, eu vou fazer aqui também, ó. Com o vermelho escarlate, a gente preenche, ó. Trabalhem com o pincel mais lixadinho. Pronto. Tá vendo? Em cima fica bem fininho. Agora, eu vou pegar o uva. E nós vamos colocar apenas um pouquinho do uva. Não é muito, tá? Vou trabalhar com o uva aqui nesse cantinho. Nesse aqui também um pouquinho. Aqui embaixo, ó. Beleza? Prontinho. Agora, nós vamos pegar o branco. Tô retocando aqui esses cantinhos, né? Que ficou sem. Agora, nós vamos pegar o branco. Lava o pincel. E aí, ó. Ó. E vamos vir jogando assim, ó. Tá vendo onde eu trabalhei com o rosa? Ó. Joguei em cima dele. E aí, a gente vem dando umas pinceladas, assim, mais aleatórias. Aqui no contorno, ó. A gente trabalha aqui no contorno. E aí, ó. 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 E tá prontíssimo aqui o nosso rosa. O rabanete. Agora, eu vou fazer o acabamento, tá? E vou mostrar pra vocês como eu vou trabalhar aqui. A primeira coisa, nós vamos fazer o piso, tá? Então, vai ser um piso bem fácil, tá bom? Eu vou pegar o caque. E nós vamos fazer uma sombra desses objetos, né? Aqui no tecido. Então, ó. Peguei um pouquinho do clareador. Peguei o caque. Vou vir aqui, ó. Vou fazer uma sombra, ó. Ó. Peguei novamente o clareador, ó. Trabalhei aqui. Vou jogar aqui também, ó. Tá? Peguei o clareador novamente, por quê? Pra me ajudar a espalhar essa tinta. Tá vendo que aqui eu deixo bem clarinho? Então, eu fui só com a sujeirinha do pincel ali. E aí, ó. Agora, ó. Vou trabalhar aqui, ó. E aí, ó. Aqui eu vou fazer uma sombra também, ó. Tá vendo? Com o uso do clareador, né? Ele vai me ajudando aqui. Ó, e aqui tá prontinho. A gente pode colocar uma sombra também, ou podemos deixar assim. Pra finalizar aqui, eu vou utilizar um stencil, tá? Então, agora, ó. Eu vou pegar um stencil e a gente vai utilizar aqui. Ó, então, aqui agora, turminha, o que que eu tô fazendo, ó? Peguei o azul marinho, a gente tira o excesso do pincel e aí a gente vem, ó, aplicando. Tá? Então, eu tô usando esse modelo aqui de stencil, né? E eu vou mostrar aí o resultado pra vocês. E aí, ó. E aí, ó.